Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Tô indo lá na Cadeg, vou encontrar com a Raquel do apartamento 299, do Instagram, né? Ela não tem canal, ela só tem o Instagram. Vou deixar aqui o arroba dela. E nós vamos lá ver umas plantinhas, ver o que tem de bom lá e vamos levar vocês com a gente, tá bom? Então, vem com a gente! Gente, antes de sair de casa, eu queria agradecer a todo mundo que é inscrito aqui no canal. Nós chegamos finalmente nos mil inscritos, eu tô muito feliz. Ignorem o papagaio aqui. Eu tô muito feliz, muito obrigada de coração a todo mundo que se inscreveu, tá bom? E vamos continuar crescendo, se Deus quiser. 2020 tá aí pra gente só crescer e sou muito grata a vocês. Muito obrigada. Gente, ó, vamos lá na Cadeg agora. Chegamos aqui. E aqui é a entrada deles, tá? A entrada principal é bem embaixo daquela placa Cadeg lá. Tá mó calor aqui. Vamos lá. Cheguei aqui na Cadeg, gente, mas já tá um pouquinho tarde. Tem uns caminhões aqui que vendem plantas e eles fecham 11 horas, são 10 e meia. Então a gente vai correndo pra lá. Tô aqui com a Raquel de novo, ó. Apartamento 299. O Instagram dela deixa aqui, ó. Linda. Ai, linda é ela, gente. E ela vai me guiar aqui, porque eu não conheço muito, não. Vem com a gente. Vem, vamos lá. Tô doida pra ver essas plantinhas. Ai, eu. Ó, gente, tamo aqui na parte dos caminhões, ó. Já chegamos aqui, ó. Mosquitinho pra você decorar aí o Natal ou até casamento, ó. 3 por 10. 3 raminhos assim, ó. Por 10 reais. Muito baratinho. E fica lindo na decoração. Tem uns cactos aqui que eu já tô surtando, mas eu não sei o preço dele... dele... da unidade. Aqui tá o preço só da caixa. Mas, ó, a caixa com 15 unidades, pra quem quiser vender ou fazer alguma coisa... 30 reais, com 15. Olha que a Raquel achou aqui. Ai, muito fofinha. Eu tô apaixonada. 5 reais, olha. É muito barato, gente. Em Madureira eu compro uma suculenta por 5 reais. Olha que tudo com uma linda salombaia. Ai, muito linda. É, parece, né? Aparece, a folha aparece. Olha isso, gente. É 5 também essa? É, acho que é 5 reais. Linda, acho linda, linda. Não vai, quer morar o quê? Olha isso que a Raquel achou aqui. Eu só vou te chamar de Raquel. Já tô acostumada. 1 real, gente. 1 real. E é enorme, olha isso lá. Ai, eu tô mega puxando. Tem um monte aqui, ó. Gente, eu quero levar tudo. Vou botar na mesa de Natal. Muito louco. Vai levar quantas? Desculpa. Meu Deus do céu. O que a gente faz quando a gente acha esses trens assim? Ai, não sei. Eu quero levar tudo ali. 100 reais. Olha só, gente, que girassol lindo. 10 reais. É grande, ó. Olha o tamanho dela. É grande, é linda. E tem menorzinha aqui, mas tá sem preço. Mas deve ser mais barata. Olha, gente, isso daqui pra fazer uma mesa fica lindo. Essa daqui tá 30 reais, ó, desse tamanhão. E esse aqui tá 25. E aquele ali é menor, ó. 25. Ah, a Raquel disse que tá muito barato aqui. Eu não entendo muito do preço disso aqui. Lindo. Mas tá lindo. Mas só não tá tratado, gente. Tem que tratar em casa. É, tá. Tem que tratar, passar... É verniz, irmã? Ah, é você. É verniz. 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 Dória, diretamente da Kadeg pra você. Olha isso, 5 reais. Vem muita coisa aqui. Eu não sei... Será que dá pra plantar isso daí, daí, desse jeito? Não, acho que não. Você pode pôr na água, dar um corte e não deixar na água. E dá pra fazer... Aí. Aí. Fica lindo. Muito lindo. Eu acho que plantar isso que não dá, não. Eu queria muito plantada, tipo, na terra, sabe? Ah, eu não tenho. Olha só, vem muita coisa, gente. 5 reais. Deve ter aqui uns 25, né? É, tem muita coisa aí. Muito lindo. Eu sou apaixonada por causa da Dani. Gente, dá uma olhada. Amei esses terrários. Não sei o preço. Tem que ver se eu acho um vendedor aqui pra falar. Mas tá lindo, olha. É enorme. Lindo, lindo, lindo. Amo. Ó, tem eucalipto aqui. A Raquel tá doida pra comprar eucalipto pra fazer mesa posta. Se você não segue ela lá no Instagram, segue lá. Ela faz umas mesas postas muito lindas. Gente, ó, achei o vendedor. Ele falou que tá 30 reais esse terrário. Muito lindo. Não achei caro, não. O preço tá bom. E aqui tem as suculentas também, ó. Olha, que linda. Dá uma olhada nessa planta que a Raquel achou aqui. A Rachel. Eu sempre caguejo, porque eu fico. Raquel, Rachel. Se chama peixinho ela. 15 reais, ó. Ela parece um veludinho. Muito lindinha. E o vendedor aqui tava dizendo que pode até comer essa planta. Pode comer, não. É pra comer. Ela é pra comer. Você bateu o ovo. Ah. Limpei lá com os omelete. Bateu, bateu o ovo. Bateu. Tu mata a folhinha e passa o cinvão que foi só uma brinjela. Passa o ovo. Depois do ovo. Já depois do ovo. O ovo, ó. Igual o frango empanado. Isso aí. Passa no ovo e frita. Joga na peixinha. Ah, sim. O peixinho é o nome da planta. Peixinho é o nome da sua planta. Ai, meu Deus. 15 reais aqui. Vai tirar onda com o bairro. Tem costela de adão aqui, ó. 50 reais ela plantada. Gente, descobri que agora eu só vou sair com a Rachel, mano. Tudo ela quer peixinchar. Eu nunca sei fazer isso. Eu adoro, gente. Porque o dinheiro é muito suado. Então a gente tem que peixinchar mesmo. A gente chega na loja e ele fala 15 reais. Ela faz por 10. Faz por 10, né? Duas por 10. Duas por 10. Aí vai caindo um pouquinho. Tipo assim, não, tudo bem. Vai. Às vezes dá certo. Às vezes dá certo. Eu não tenho essa cara. O nosso amigalinho, ele não tá querendo colaborar. Amigo, volta aqui. Amigo, volta aqui. Vai ser 10 reais pra amiga. O amigo não quer colaborar, mas eu peço. Eu sou cara de pedra. Não é nem cara de pau. É de pedra. Adorei. Gente, olha que bonitinha essa arvorezinha. Olha. Eu não sei o preço. Eu tenho que perguntar aqui. Vou ver se eu acho algum vendedor. Porque aqui é assim. Nunca tem os preços nas coisas. E eu também tô de olho. Olha o tamanho dessa suculenta. Olha só. Enorme. Eu só não gostei que aqui não tem os preços nas coisas. Ó. Brasileirinha. Tá linda essa aqui. Linda, linda. Ah, eu tô doida por uma assim, de pendurar? É, parece. Adorei. É chato, né? De ficar perguntando. Isso aqui é bonitinho também. De tanto a Rachel pechinchar, ela conseguiu um eucalipto enorme por R$5. O primeiro que ela tinha comprado tava por R$10. Não, ela pagou R$8. Ela já tinha pechinchado e pagado R$8. Agora ela pagou R$5. Valeu a pena, hein? Ó, vamos lá no Instagram dela que ela vai mostrar todo o Natal dela. Que ela vai decorar com essas eucalipto. Vamos decorar com todas essas coisas lindas que a gente tá levando aqui. Ó, a gente pegou essas aqui também. Eu não sei o nome dela. Nem sei se ela é de sol ou de sombra. Mas a gente pegou porque achou muito linda. Foi R$2 por R$15. Ela também pechinchou e deu certo. Era R$10. Só vou sair com a Rachel agora. Ó, gente. Acabamos aqui nos caminhões. Agora a gente vai pras lojinhas de dentro que fecham mais tarde. Gente, R$5 a suculenta grandona. Eu pago R$5 numa mudinha mini em Madureira. Ó, tá linda. E tem cacto também. O cacto tá R$8 porque é grande, ó. Olha, gente. Flor de Maio por R$5. Tem rosa e tem vermelho. Lindas. Gente, ó. A gente comprou essa daqui. A moça falou pra gente que o nome dela é Cinerária Marítima. Ela é linda. Muito linda. Gente, já peguei cacto, mas eu já tô aqui de olho mais cacto. Olha esses aqui que são misturados. Duas espécies de cactos juntas, ó. É muito legal. E tá R$13. Pessoal, olha o tamanho desse cacto. Gente, nunca vi um negócio desse tamanho assim. Muito grande. Eu não sei o preço. Tá ali do outro lado? Quando eu for pro outro lado eu vejo. Muito grande. Ó, tem uns menores aqui. R$35, ó. Olha aqueles lá no final. Grande. Nossa. Muito legal. Gente, olha aqui. Bonsai por R$16. Eu não sei se é aquele bonsai verdadeiro. Dizem que tem um verdadeiro, um falso, né? Sei lá. Mas R$16 é muito barato. Bonsai é uma planta muito cara. Olha só que linda. Tô apaixonada nessa. Será que eu mato? Ou eu consigo fazer ela viver? Amiga blogueira ali, ó. Qual é o nome dessa loja que ele falou? O nome da loja é... Jardim Belus. Jardim Belus. E aqui tem a Ficus Rirata, que eu paguei caríssimo. Eu paguei na época, foi R$80,00 com desconto. E aqui tá custando R$25,00. De R$80,00 por R$25,00. Tu vai levar quantas? Eu quero avisar, eu tô desesperada. Eu vou levar duas pra fazer lá na minha varanda. Eu falei que eu preciso dela pra fazer um arranjo na minha varanda. Depois vocês vão lá ver. Vai ficar lindo. Agora, eu vou mostrar o tamanho da planta pra vocês verem como que a gente vai levar isso. Eu também não sei. Não sei. Olha isso aqui. Ó, isso. E olha a planta aqui. Olha o tamanho dessa planta. Ela vai levar duas, tá? Eu quero a mais cheia. Eu tô com o computador de procurar a mais cheia de planta. A mais cheia. Meu braço tá pesado aqui, ó. Cheio de planta. E eu quero levar esse cacto aqui, ó. R$13,00. Agora eu acho que a gente vai ter que pegar um Uber. O Uber patrocina nós. Gente, achei o preço desse cacto, mas olha isso. R$1,100. 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 Olha só, R$1,100. Mas é muito grande ela. Muito grande. Olha esses. Lindo. Ó, tem aqui menor daquele. R$160. Tu compra desse e espera crescer. Olha. Isso aqui, ó. R$38,00. E tem as mini. As mudinhas, ó. Olha só que lindo, gente. Isso daqui. É R$69,00, né? O que ele falou? R$69,00. R$69,00, ó. Lindo. Olha, gente. Copo de leite, R$10,00. Esse é o vermelho, né? E aqui tem muita orquídea, ó. Aquela lá de cima, branca. R$25,00. É enorme. Minha avó ia pirar aqui. Ela ama. Olha essa roxinha. R$23,00. Linda. Vamos ver aqui dentro o que que tem. Ó, mais orquídea. R$25,00. R$25,00. Chegou a tua hora. Ah, que é a muda, ó. Ai, que bonitinha, gente. A orquídea pequenininha. R$18,00, ó. R$18,00. Vó, se você tá assistindo esse vídeo, você tem que vir aqui comigo, ó. Olha, gente. Pinheirinho, R$22,00. Muito bonitinho. Olha, tem um médio aqui por R$12,90. Olha. Tem alguma coisa que tem que falar aqui. É o eucalipo, não. Não, é esse aqui. Olha ali, a... R$12,00 é maior. Aquilo lá era R$10,00. Menorzinha. Agora, eu tô apaixonada nisso aqui. R$69,00, ó. Tem umas árvores ali dentro. Ó, isso aqui é tipo a que eu comprei. Mas na lojinha ali que eu comprei, tava R$13,00. Aqui tá R$14,90. Olha, que bonitinho de pendurar. R$5,90. Nossa, eu sou doida por uma dessa daqui, ó. Mas, gente, se eu for comprar tudo que eu sou doida pra ter, eu vou sair daqui pobre. R$14,90. Olha, gente. R$10,00 a... Essa plantinha que é trançada. É tão bonitinha. Eu acho que é um tipo de suculento isso aqui. Não sei. Mas, olha, lindo. R$10,00. Olha, gente. R$12,00 o girassol. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Gente, tô mostrada. Fui comprar a Ficus Virata pra fazer lá na varanda. Eu mostrei pra vocês. E eu falei em média do que eu paguei. Aí chegou na hora de fechar, de pagar. E aí uma pessoa falou que ela custava R$160,00, mas estava na promoção R$120,00. Tipo, ó, soltei. E o vendedor falando que era R$25,00. Ele falou três vezes que era R$25,00. Eu perguntei, é Ficus Virata? Porque tem outros tipos. Depois vocês pesquisam aí. E lá de casa é Ficus Virata. E eu queria dela. E ele falou que era. E era R$25,00. E no final das contas era R$120,00. Que é muito arrasada. E ele falou umas três vezes. Tô muito arrasada. Eu queria muito lembrar. Muito chato. Mas fazer o quê, né? Ela até falou que você podia levar pra esse preso, né? É. Mas aí acabou que a gente deixou pra lá. Ia dar muita dor de cabeça. Mas diz aí. Tá feliz com seu eucalipto, né? Tô. Olha, olha isso, gente. Vou subir aqui. Se a Rachel fosse casar de novo, ela ia ter um buquê de eucalipto. Só eucalipto. Agora a gente vai comer. Vem com a gente que a gente vai dar comida. Gente, aqui é o point do bacalhau, ó. A gente tá no restaurante Corujão. E a Rachel pegou aqui dois bolinhos de bacalhau. Eu não gosto, então vou pedir empada. Tô esperando chegar. Bolinho de bacalhau. É bom esse bolinho? Já comeu? Eu nunca comei aqui. Mas todo mundo que vem aqui fala que é muito maravilhoso. Deve ser bom mesmo, então, né? É cinco reais, ó. Cada bolinho. E esperando a nossa coca porque tá muito calor. Estamos morrendo de sede. Olha, gente. Um e noventa a suculenta aqui. A mudinha da suculenta. Muito baratinho. Eu queria muito aquela que parece a orelhinha do Shrek. Mas eu não tô achando. Eu achei uma só, mas que tava muito feinha. Muito... Pobrinha. Aí eu tô procurando aqui, mas não tô achando. Olha, gente. Suculenta enorme. Enorme mesmo. Por dez reais. Gente, não finalizei o vídeo lá na Cadeg. Porque eu queria muito mostrar pra vocês as plantinhas que eu comprei detalhadamente, tá bom? Então eu vou mostrar aqui. Eu passei na casa da minha mãe. Passei a tarde inteira lá. Já tá de noite. Cheguei aqui agora. Mas eu queria muito mostrar pra vocês as plantinhas que eu comprei. Primeiro eu comprei essa daqui. Gente, eu não sei o nome de nada. Se você souber o nome, deixa aqui pra mim. Eu tava doida pra uma planta dessa. Eu amo. Ela é linda. Ela é muito linda. Penduradinha assim, olha. Tava doida pra uma assim. E já veio com um ganchinho, ó. Essa daqui foi dez reais. Muito barato, gente. Dez reais. Então eu comprei. Eu não sei o nome de loja, gente. Porque lá é meio complicado. Mas foi dez reais. E você pode dar uma pesquisada lá que você vai encontrar, tá bom? Outra planta que eu comprei. Eu falei o nome dela pra vocês aí no vídeo. Ela é linda. A Raquel até comprou uma igual. Olha. Ela é linda. Parece que ela tá com neve. Sei lá. Ela é esbranquiçada. Muito linda. O nome dela é uma coisa marítima. Eu deixei. Eu falei aí pra vocês no vlog. Mas eu achei ela linda. Ela foi... Tava dez reais. E o cara fez duas por quinze. Porque a Raquel peixinchou e a gente se deu bem. Então foi duas por quinze. Então saiu por sete e pouco, né? Cada um, eu acho. sete e cinquenta, né? E é essa daqui. Eu ainda não sei como é que eu cuido. Não sei se ela é de sol, se ela é de sombra. Então se você conhece mais essa planta aqui, deixa aqui nos comentários pra mim como é que eu faço pra cuidar dela, tá? E eu estou amando minhas plantas. Outra plantinha que eu comprei foi essa daqui, ó. É uma mudinha. Ela é muito lindinha. Ela tem três cores. Tem rosa claro, rosa escuro e uma branquinha. Eu achei ela muito lindinha. E eu amei. Vou botar na minha escadinha. Eu vou mostrar pra vocês minha escada. Como que tá. Minha escadinha é cheia de cactos e suculenta. E agora eu vou botar essas também. Ah, essa daqui foi cinco reais, eu acho. É, foi cinco reais essa daqui. Aí, conforme ela for crescendo, eu posso mudar de vaso, né? Agora não poderia faltar uma suculenta. Eu comprei essa daqui, ó. E ainda veio com um Feliz Natal aqui, bem bonitinho. Foi dois reais essa suculenta, muito barato. Em Madureira, eu pagava cinco reais numa mudinha. E, gente, dois reais é muito barato. E tinha até algumas mais baratas lá. Um e noventa, eu acho. E eu amei. Agora, eu vou pras minhas preferidas. Dá uma olhada nesse cacto. Olha isso, gente. Eu tô apaixonada. Esse cacto é... Esqueci o nome que usa pra fazer isso daqui. Enxerto. Ele é enxertado, ó. Tem esse cacto e esse de cima. São dois tipos diferentes. Mas eles enxertaram e virou um só. Não é lindo? Eu amo. E esse cacto aqui foi 13 reais. Ele é um pouquinho mais carinho porque ele é dois tipos, mas 13 reais ainda é barato pra esse cacto, tá? Porque por aí a gente não vê por esse preço. E agora, por último e não menos importante, tem esse cacto aqui, olha. Tem dois. Olha só que lindo. E vem dois, ó. Depois eu posso até separar, colocar um em cada vaso, né? E esse daqui eu não tinha. Aí eu comprei. Foi cinco reais. Cinco reais um cacto desse tamanho. Então, essas foram as minhas comprinhas. Eu amei. Estou muito feliz. O Wesley vai falar que ele está morando na floresta. Mas fazer o quê? Eu gosto de planta. É... Então é isso. Vamos lá pra vocês verem minha escadinha de plantinhas. Olha só, gente. Minha escadinha de plantinhas. A escada é da RGL. Só que eu estou aproveitando aqui. E, ó. Meus cactos estão todos aqui. Ainda botei essa luzinha. Não ficou uma graça. Aí eu vou colocar as outras... Essas madeiras ali, eu tenho que tirar dali depois. É... Mas eu estou apaixonada. Aí ali embaixo, ó. Tem espaço ainda pra botar as outras plantas. Eu estou amando esse cantinho. E aí eu vou colocar as outras plantas que estão lá dentro. Que eu acabei de mostrar pra vocês. Eu vou colocá-las aqui também. Agora, olha essa planta que eu ganhei. Enorme. Ela é muito grande. Ela é a que... A gente chama ela de... Comigo ninguém pode. Ela é venenosa. Então, quem tiver criança em casa tem que tomar muito cuidado. Mas como eu não tenho... Não tem problema nenhum. Ela é linda. E é enorme. Minha tia que me deu. Nossa. Tô apaixonada. Ficou lindo aqui na minha porta. Olha. Agora, aquelas madeiras ali vocês ignorem, tá? Porque eu vou tirar dali ainda. Mas eu estou apaixonada. Olha. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto